Estamos de volta com o programa da comunidade, está aqui o nosso notinha aqui, dando sorte para todo mundo que se cadastrou no Nota Fiscal Amazonense, lembrando que os telefones para você obter informações e principalmente saber se o seu CPF foi sorteado e estão aí no seu televisor, vai já aparecer você que está aí do outro lado e lembrando que a entrega dos prêmios vai acontecer na quarta-feira, não é isso? Quarta-feira, quarta-feira que vem, às 11 horas no auditório da CEPAES. Vai acontecer a entrega dos prêmios, tem muito CPF que já foi sorteado nos prêmios instantâneos e que não foram receber os prêmios nesse momento de crise, vá atrás do seu dinheiro que a CEPAES está doida para entregar para você, mas você tem que ir atrás. Olha só, vamos lá para mais um sorteio, cadê a Silvia, está aí? Você sabe o que acontece, só para ilustrar o que você falou, muitas pessoas não preenchem os dados bancários, ou seja, agência e conta corrente, outras pessoas digitam a mais os dígitos, né? E acabam errando. Não cai na conta. Vai para o banco e volta por inconsistência bancária. Aí a CEPAES liga para as pessoas, tenta localizar para ela corrigir. Basta corrigir no portal. Vamos para o sexto prêmio valendo 20 mil reais. A Shirley já está aí? Não, escolhe outra pessoa aí. Está aqui a Shirley, está vindo. Shirley Assis, que é assessora de imprensa lá do... Cadê o microfone? Ela não veio com nenhum microfone. A Shirley a gente já conhece. Quem não conhece a Shirley Assis, né? Tudo bem, Shirley? Tudo bem, Massa. Obrigada. Vamos fazer o sorteio do sexto prêmio? Com certeza. Com muita sorte. Pediram, aliás, para me colocar muita fé, só que a minha lista de pretensos... E daí o microfone? É mais ou menos umas 50 pessoas. Não sei como rotear. Não dá para sortear, não dá para escolher, não, né, Shirley? Não, eu quero deixar um aviso aqui. Todo mundo que me pediu para apertar com muita fé, eu vou fazer isso, porque sou católica e acredito muito no poder divino, mas não tem como dividir um prêmio. Não tem. Me engana as pessoas. Vamos lá, então, fazer o sorteio? Vai lá. A Shirley vai fazer o sorteio do sexto prêmio valendo 20 mil reais. Atenção. Foi! Vamos lá, valendo 20 mil reais. Você que tem do outro lado. Atenção, o número do bilhete. 12, 12, 187610. Lá vem o ganhador, lá vem o ganhador. Lá vem o ganhador. Eu estou curiosa com a instituição. Adriano José Bezerra, o número do CPF está ali, 20 mil reais. Casa da criança! A irmã que ainda está aqui, são 8 mil reais. Mais 8 mil reais. Obrigada, Shirley. Muito obrigada. Vamos lá para mais um sorteio, o sétimo prêmio. Quem vem lá da Cefasca que está aqui, Augusto? O Neiraldo. Neiraldo, vem para cá, Neiraldo, vai fazer o sorteio do sétimo prêmio. Está na equipe da campanha. Chegou cedinho hoje, né, Neiraldo? Não adianta que tu não escapou, não, né? Tudo bem. Pode ir para lá para fazer o sorteio. Vamos ver se eu dou sorte. Sétimo prêmio. Atenção, Neiraldo faz parte da equipe. Atenção. Mais 20 mil, né? Mais 20 mil, né, Neiraldo? Neiraldo também é coordenador do programa Nota Fiscal. Diz aí, Neiraldo, lê o número do bilhete aí, vai aí. Diz aí, o ganhador. Número do bilhete, 3 milhões e 950 mil, 425 mil e o sortudo é Agris... Sortudo ou sortuda, né? Sortuda. Sortuda. Agris Roberta Oliveira das Neves, com 20 mil reais. E a entidade beneficiada, obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda da Esperança, com 8 mil reais. Que show, né, Neiraldo? Importante isso, né, Neiraldo? Muito importante. Continue. Qualquer dúvida, nós estamos lá no atendimento a qualquer problema da campanha, pelo telefone 2121 1732 ou o telefone 2121 1689, para dirimir qualquer dúvida sobre a campanha. E na internet, aquele endereço rapidinho que você estava dando? Internet, coloca Nota Fiscal Amazonense no buscador. O primeiro endereço que aparecer é só clicar lá que já entra direto no portal do programa. Pronto, é automático, né? É automático, fica mais fácil de memorizar assim. Obrigada, Neiraldo. Até logo. Olha só, gente, a gente vai começar agora o sorteio dos prêmios de 30 mil reais. São dois prêmios, o oitavo prêmio de 30 mil e o nono prêmio de 30 mil. Diretor Ivan Nascimento, dá para vir aqui fazer o sorteio desse oitavo prêmio rapidinho? Enquanto isso... Vem! Enquanto isso, deixa eu informar uma coisa. As entidades têm que buscar os seus fãs. Para quanto mais fãs se cadastrarem e colocarem o nome da entidade no portal, maior a possibilidade. Lá vem o Ivan Nascimento, bem mais magro, ainda bem, acho que ele vai ganhar esse desafio. Fica logo aqui? Pode, pode, você sabe que você pode. Olha, e o tema nota está cadastrada. Será que você vai ser o meu nome? A pessoa, ele levou o susto quando saiu a Ivania aqui, achando que era Ivan. Vamos lá, o diretor Ivan Nascimento vai sortear o oitavo prêmio de 30 mil reais. Pode clicar, clica aí. Foi, Márcio. Foi, enche a tela. Pode voltar para lá, por favor, que nós estamos muito bem sem tempo. Corre, vai. A pessoa. Número do bilhete. 6, 7, 9, 1, 7, 6, 2. Atenção, lá vem o nome do ganhador de 30 mil reais. Será que é ele ou ela? Será que é ele ou ela? Agora a gente ficou na dúvida. Kim? Kim Cardoso de Andrade. Kim, acho que é nome de homem? Vamos, não sei. Kim. Kim Kardashian é mulher. É o Kim. Mas o que importa é o abrigo, minha gente. A gente precisa se preocupar com o abrigo. Grupo de Apoio à Criança com Câncer. GAC. 12 mil reais. 12 mil reais. Agora, interessante o depoimento do Márcio, que é gerente do GAC. Alguém perguntou a ele, poxa, o GAC sempre está sendo sorteado. Isso é sorte? Ele disse, não. Não é sorte, é trabalho. Sabe o que eles fazem? Quando realizam eventos, quando realizam feijoadas, eles colocam alguém com um computador lá, fazendo o cadastramento das pessoas. Das pessoas na hora. Que legal. Carlinhos é o próximo clicador que vai dar sorte aqui no nosso programa Nota Fiscal. Vem pra cá, Carlinhos, que também é católico, é ministro da igreja. Viu, Shirley? O Carlinhos também é ministro da igreja e tudo. Vamos rezar pra que Deus dê aqui o melhor ganhador e aquela pessoa que mais precisar. Carlinhos vai fazer o sorteio do nono prêmio, valendo 30 mil reais. Carlinhos, é contigo. Tomara que eu ganhe. Tomara que eu ganhe. Vamos lá, vamos lá. Toda sorte aí pra aquele que merece, né, esse prêmio. Devagarzinho, devagarzinho, na lateral, mais um pouquinho. 7, 3, 9, 9, 9, 6, 0. Atenção, Carlinhos, ganhador. Diz, Carlinhos, o nome. Raquel Melo Lopes. É, ganhadora. Bora mais, Kim. 30 mil reais, abrigo o coração do pai. Obrigada, Carlinhos. Muito obrigado. Abrigo o coração do pai, que precisa muito de ajuda. Levou mais 12 mil. Mais 12 mil. Agora o primeiro prêmio, chefa Marcela Rosa. Isso, a quem queremos agradecer publicamente. E dá o microfone aqui pra Marcela. Imagina, seu Augusto, eu que agradeço mais uma vez, né, o privilégio da gente estar fazendo essa prestação de serviço. Muito bacana. Lembrando que é uma cortesia, né, não há nenhum pagamento. A gente estar fazendo isso realmente pra conscientizar o cidadão da importância. É verdade. É realmente uma prestação de serviço. Muito obrigada mais uma vez. Que é que você é um programa também, né, gente? O programa tá aqui é pra isso, né? Exatamente. Por isso que é o programa da comunidade, né? É o programa da comunidade. A Marcela vai dar, vai sortear agora o décimo prêmio. São 50, que é o que significa o prêmio maior, que são 50 mil reais. Tá no dedo da Marcela agora a sorte. Já pensou esse fim de semana com 50 mil, hein? O Ivan tá gritando o nome dele, o nome dele aqui. Vamos lá, Marcela Rosa. Ai, deu até um tremelique agora. Atenção, Marcela, pode ler o ganhador e o nome do abrigo, tá? É o principal prêmio, são 50 mil reais. Você que tem do outro lado, fez o cadastro. Boa sorte. Número 10 milhões, 458 mil, 291 é o bilhete. Detil, é isso, Márcia? Detil. Detil Délio. Eu acho que ele botou o acento. Detil Délio da Silva Correia. Olha só. Esse na hora de preencher. E apoio à Casa da Criança com Câncer, o GAC, que levou 20 mil reais. Parabéns. E tem mais da nossa equipe. A nossa equipe já está entrando em contato com a Cefaz para localizar o telefone do ganhador para entrarmos ao vivo com ele. A gente está querendo agora que você que está aí do outro lado, fique atento ao telefone que a gente vai tentar ligar agora para a pessoa para tentar conseguir falar com ela ao vivo, porque ela ganhou 50 mil reais. E lembrando, Marcela, que o cadastramento continua. Basta fazer o cadastramento uma única vez. Se a pessoa não tiver computador, pode procurar os paques ou procurar a Cefaz. Tranquilamente que estaremos lá para receber. Ó, Detil Délio, atende aí o telefone que você está rico esse fim de semana. Obrigada, gente. Já, já. Localizar? Estão tentando localizar aqui. Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente tem como puxar os 10 ganhadores. Vem mais para cá, Augusto, por favor. A gente viu aí que várias instituições ganharam. GAC, o grupo, a Casa Vida, que está aqui na réplica, que é representada pela irmã Kelly, né? Todas as instituições, a Casa da Criança, a Casa da Vida. A Briga do Coração do Pai. A Briga do Coração do Pai, que faz um trabalho lindo, né? Com as crianças que estão sendo agredidas. Associação dos Moradores do Itaú, da 2, em Parintins. Em Parintins. É muito importante também que você, dos municípios aí do nosso estado do Amazonas, também faça o seu cadastro, a dota fiscal, porque você também pode ganhar. O ganhador foi de Parintins, né? Ou não sei se também pode ter sido aqui do Amazonas, mas registrou a instituição lá de Parintins. Geralmente, quando a pessoa mora em Manacapuru, já indica a entidade de lá, né? Olha, o diretor já está me dizendo, desculpa te interromper, Augusto, que o ganhador é do Campus Elíseo. Está no ar? Está na linha! Alô! Oi! Quem está falando? Délio. É Délio, é? Isso, Délio. Délio, tu sabe que está falando com o programa da comunidade agora, com Agora. Está sabendo? Você foi sorteado no Nota Fiscal Amazonense e ganhou 50 mil reais. Ah, muito obrigado. Tu acredita nisso? Não, não. Ele não está acreditando, Augusto. Fala com ele aí, que é sério. Liga, por favor, na TV em Tempo, no SBT, na TV em Tempo, que você está falando, vai falar e assistir a nossa amiga Márcia Lasmar, apresentando aqui o sorteio especial da campanha Nota Fiscal Amazonense. Délio, você tem cadastro, não, você faz, né? Eu estou com certeza que eu faço. Eu tenho a festa de tudo. Ei, Délio, você faz... Todas as vezes que você vai fazer compra, você pede a nota fiscal e coloca o teu nome lá na nota fiscal, registra o teu CPF? Délio? É, está ruim a ligação. É importante, gente, eu estou fazendo essas perguntas, que é importante que a pessoa que faz esse cadastro diga a importância disso. Então, né, é importante que quem faz a compra e registra diga, eu registro porque eu acredito, eu confio e todo mundo tem que fazer isso. É por isso que eu estou fazendo. Parece perguntas óbvias, mas são perguntas que são necessárias para que a pessoa que ganhou, que está aqui fazendo testemunho de que ganhou e confirme isso, né, Augusto? É interessante também que as pessoas que ganhem na campanha, seja treme de 200 reais, mil reais, 5 mil, 10 mil, 50 mil, que elas falem com seus parentes. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de colocar o CPF na nota e às vezes a pessoa fica inventando coisas para não participar. Eu não confio nisso, isso não é sério ou coisa parecida. Às vezes o desconfiado de hoje pode ser o ganhador de amanhã. Uma vez eu conversei com um ganhador e disse, mas eu não gosto de aparecer. Eu digo, mas é importante, porque a maioria não confia nesse tipo de campanha. E quando vê o ganhador, passa a tentar. Conseguiu o diretor o contato com ele de novo, com o Délio? Conseguiu o contato com o Délio de novo? Está tentando ligar de novo para o Délio que o Délio acho que desmaiou, não acredita que ganhou 50 mil reais. Sabe o que acontece também muitas vezes? O primeiro contato, as pessoas pensam às vezes que é malandragem, que é trote. Délio! Pronto. Você está de serviço no quartel, é isso, Délio? É. É por isso que ele está tão assim, contido, né? Onde é que é o quartel? Olha, Délio, é uma pena que você não possa ir ligar o televisor, mas você ganhou 50 mil na Cefaz, nota fiscal amazonense. Eu fico muito feliz, muito feliz. Ele é militar, está meio contigo, que se fosse eu estava... Ai, meu Deus! Eu ganhei! Tá bom, Délio, parabéns. A tua contribuição foi para a Casa da Criança com Câncer, não foi isso? Foi. Nós vamos colocar o... O Clodoaldo vai colocar agora o consolidado, porque aí a gente tem condições de ver, no geral, os ganhadores e também as entidades. Pode ser? Pode. O Cleonaldo, né? Pode ser o Clodoaldo. O Clodoaldo acabou de identificar aqui. Obrigada, Délio, viu, pela participação. Dá uma olhadinha aí. Mas o Clodoaldo vai colocar agora aqui todos os ganhadores com o nome e a instituição beneficiada. Em tela cheia, você que está percebendo aí. E o Délio, né, que é do Exército, está no quartel agora em serviço, acabou colaborando com o Instituto da Criança de Apoio a... Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que teve uma redução enorme nas finanças e está vivendo dessas doações, dessa parceria com a Secretaria da Fazenda e principalmente desses ganhos do Nota Fiscal Amazonense. É verdade. O Márcio afirmou, do GAC, que mais de R$ 130 mil da campanha foram repassados para o GAC e com isso ampliaram o atendimento. Isso é muito importante. É muito importante isso. Não só o usuário, não só a pessoa beneficiada com a nota fiscal, com o CPF, ganha o prêmio, mas também a instituição carente, a instituição que está precisando de apoio, porque esse valor é tirado à parte, é calculado sobre o valor do CPF, mas você não paga. E com essa crise toda, ganhar R$ 50 mil, R$ 20 mil, R$ 10 mil e principalmente as instituições, né irmão? É verdade. É interessante também que a gente peça para as pessoas que participam da campanha, agradecer, principalmente aqueles que acreditaram. Porque muitas vezes a pessoa só acredita quando vê algum ganhador. E esses ganhadores agora estão provando que acreditaram sem ganhar. E muitas vezes, Márcia, as pessoas chegam na Cefaz dizendo, eu nunca ganhei nenhuma rifa. Imagina ganhar R$ 50 mil. Obrigada, Augusto. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada a todo mundo que vê. Notinha, muito obrigada, Notinha. Vamos dançar, vamos dançar. A gente vai com um rápido intervalo e eu vou dançar aqui com Notinha. E para você que está do outro lado, fique esperto, porque em dezembro tem mais sorteio, né Augusto? O especial. O sorteio especial. E todos os meses o mensal. Tá bom. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já.